Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês alguns penteados bem Tumblr. Sim, sabe quando você entra no Tumblr e você vê aquelas meninas com aqueles penteados maravilhosos? Pois é, hoje eu vou ensinar pra vocês alguns que são bem fáceis de vocês copiarem, então eu vou ensinar o passo a passo, não se preocupem porque vai ser muito fácil, sério, de verdade. E aí vai dar pra vocês saírem por aí fazendo as garotas Tumblr. Então assistam ao vídeo que agora eu vou ensinar alguns desses penteados pra vocês. E o que a gente vai precisar pra fazer esse penteado é de um elástico pra que a gente possa prender o nosso cabelo bem no alto. A gente vai fazer um rabo de cavalo bem alto. A gente vai fazer um rabo de cavalo bem alto. Agora o que a gente vai fazer é enrolar o nosso cabelo em volta da onde a gente prendeu. Pra que ele fique bem preso e não corra o risco de cair, a gente vai usar alguns grampos. E pra finalizar, a gente vai usar um laço pra colocar embaixo do nosso coque. Esse é o toque final do penteado e que vai deixar ele com aquela carinha bem tampa. E aí E aí E pra esse penteado a gente também vai usar um elástico, só que dessa vez pra fazer um meio rabo. Você pode separar algumas mechinhas e deixar soltas na frente pra dar aquele arzinho de desarrumado. Depois de prender o nosso meio rabo, você vai fazer também um coque com o cabelo que está preso. Pra deixá-lo bem preso, é só usar alguns grampos. Pra dar um pouco mais de volume no penteado e deixar ele com essa carinha mais desarrumada, eu fiz um pouco de babyliss no cabelo pra dar um pouquinho de volume, principalmente na parte da frente. E aí E aí E aí E aí E pra esse penteado a gente vai precisar fazer dois coques na parte de cima da nossa cabeça. Então é só dividir o cabelo ao meio e puxar dois coques, como se você fosse fazer o meio rabo, só que em duas partes. Depois de preso é só enrolar o coque e prender com alguns gramos. Música Música Pra dar o toque final eu também usei a chapinha pra fazer um babyliss. Nos fiozinhos que ficaram soltos na parte da frente e também nas pontinhas do cabelo. Música 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 Pra fazer esse penteado a gente vai precisar dividir bem ao meio o nosso cabelo. Depois é só começar a enrolar a lateral do cabelo e ir juntando os fiozinhos até chegar ao final. Música Música Depois que você enrolar todas as mechas juntas, você vai pegar o cabelo que sobrou e vai enrolar pra fazer um coque, só que é um coque mais baixo. Música Pra ele ficar bem preso a gente vai usar alguns grampos. Música 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 Música